Como vai você? Eu quero falar em português. Um pouquinho. Me ajudam? Me ajudam! Ok. Vocês sempre escutam muitas coisas sobre nós. Mas hoje que estamos aqui, eu quero dizer-vos que vocês são o meu sonho que virou realidade. Eu quero pedir que acendam uma luz. Todos, uma luz. Uma luz pela paz. Pela união. Pela magia. E pelo mais importante. Pelo amor. Que Deus abençoe em todos vocês. Saúl-me. Saúl-me. Que Deus abençoe em todos vocês. 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 Você abençoe em todos vocês. Minha mãe Tinha indo e nadar Se você é um invenciado Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Vindo a voz Salva-me do destino Salva-me da graça solidão Salva-me, desiste-me, de fé sobe em mim Salva-me, desiste-me, salva-me da escuridão Salva-me, desiste-me, aproveite de sua vida, amor Salva-me, desiste-me, salva-me da escuridão Salva-me, desiste-me, bem de fé sobe em mim Salva-me, desiste-me, salva-me da escuridão Salva-me, desiste-me, salva-me da escuridão Eu te amo muito, Brasil!